Não quero viver no mesmo lugar que você. Então faça um favor a todos aqui e vá embora. Vou ir pra bem longe do ninho. Vou é você que fica arrumando confusões sem motivos. Sem motivos? Motivos eu tenho aos montes e o principal deles é você. Vem sua cara, né? Fica culpando os outros. Se enxerga, garota. Olha quem tá falando. Você é muito sem noção mesmo, né? Quer saber? Talvez se você se metesse menos na minha vida, seria muito mais feliz. Você não é feliz por sua própria culpa. Não se mexe, Paus. Ó, cê tá vendo? Ela já tá perdendo o controle de novo. Fica quieta. Chega! 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 Vocês não... Vocês não... Vocês não têm respeito. Pelo diretor. Autor. E gênio incompreendido, é isso? Eu não quero mais. Terminou. Sabe! Eu não quero mais. Pra mim... Chega! Chega! Eu não quero mais. Eu não preciso disso. Já no meu carro. Será que eu falo? Porque eu não quero mais. Eu não quero mais.